Ainda não fui Mas sei que vou Já fui no vale A hora que chegou Ainda não fui, não fui Mas sei que vou Já fui no vale A hora que chegou O meu caminho é Trilhado a léguas Se o sol se põe Só me oriento às cegas O meu caminho é Trilhado a léguas Se o sol se põe Só me oriento às cegas No escuro espanto Descer um e só E o rubro encanto Reduzir a pó Secado o santo Noturno o suor Depois de tanto Profanar com rigor Fazer a mala De amor e glória E entregá-la ao baú Da memória Fazer a mala De amor e glória E entregá-la ao baú Entregá-la ao baú Entregá-la ao baú Da memória E entregá-la ao baú Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal